Olá meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falsetti, faço parte da Expedição Viajanta do Brasil. Nós acabamos de chegar agora na cidade de Gravatá, aqui no interior de Pernambuco. Essa cidade é conhecida como a capital dos turistas e a terra do Murano. Nós vamos fazer umas imagens aéreas aqui e vocês vão adorar essa cidade. Vem comigo conhecer! O nome da cidade é um vocábulo de origem indígena que vem da corruptela da palavra Karaintá, que significa erva que arranha ou espinhosa. É também conhecida como a terra do murango. Durante o período colonial, a área territorial do município foi ocupada por criadores de gado. O proprietário da fazenda, chamada Gravatá, também conhecida por Coroatá, resolveu erigir uma capela sob a invocação de Santana, cuja construção foi concluída por seu filho em 1822. Nas mediações do templo surgiu um povo formado das habitações levantadas junto da capela, cujos moradores visavam obter maior assistência religiosa e maiores contatos comunitários. O distrito foi criado em 25 de maio de 1857 e elevado à condição de cidade em 13 de junho de 1884, desmembrado de bezerros. Os atrativos são a estação do artesão, o mercado cultural, a ponte Cascavel, a cachoeira de Palmeira, o Alto do Cruzeiro, o Parque da Cidade, entre outros. O município tem se destacado como um grande polo de turismo de eventos do Estado. A população em 2021 era estimada em 85.309 pessoas. No site viajandotodobrasil.com.br, você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim então a gente encerra o vídeo da cidade de Gravatá, aqui no interior de Pernambuco. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes, não deixe de se inscrever no nosso canal, clique no sininho aqui para poder receber as notificações dos próximos vídeos e não esqueça de dar o like. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima cidade.